A chuva não ajudou muito, o que é que é para o ano? Então, para o ano, dois espetáculos aqui fora da atividade, fora da atividade. Isto aqui, Carlos, possivelmente foi o último desse ano, nunca se sabe, as condições hoje aqui estavam um bocadinho difíceis por causa do tempo, sabem como é que o tempo estraga uma festa, mas de qualquer forma ainda teve aqui pessoal resistente, estiveram aqui, agradeço a todos por estarem aqui e este ano, daquilo que eu fiz, estou satisfeito, foi-se tanto aqui como no Canadá, as coisas foram bem, a gente dá sempre o nosso melhor, as condições muitas vezes não são como nós queremos, queremos sempre mais e melhor, mas pronto, é aquilo que temos e vamos ver então para o ano como é que as coisas tornam, a gente dá sempre o nosso melhor, levamos sempre a nossa terra, o nome da nossa terra sempre mais alto, tanto aqui como no Canadá, como na América, e a gente dá sempre o nosso melhor e tentamos, a gente às vezes pede isto ou somos exigentes, iniciais naquilo, não é, oh, esse gajo quer isso, está-se a fazer isto ou aquilo, não. É para dar um bom espetáculo para as pessoas, as pessoas saem da sua casa, merecem sempre o melhor e nós também com as condições, boas condições, podemos fazer o melhor e vamos a ver então para o ano, com vida e saúde, agora vamos passar o inverno, vamos passar isso nas calmas, vamos fazer coisas novas, vamos melhorando, a vida sempre, sempre, aquele que quer, vai melhorando sempre e vamos ver se para o ano as coisas ainda estão cada vez para melhor. o que é? Nossos espetáculos na ilha, tu achaste letras diferentes, é uma das tuas vontades e do povo é ouvir letras diferentes, há alguma das músicas conhecidas, mas é a letra em si é diferente, hoje escolheste uma letra para aqui, para São João de Deus, porquê este tipo de letra? Eu, em cada freguesia, ou em cidade que eu atuo, ouvi-la, eu gosto sempre de fazer uma letra, uma música dedicada para aquele lugar. Fiz também aqui, como tu viste, em todos os lugares que eu atuo, eu tenho facilidades de escrita, de escrever, e faço sempre uma canção para aquele lugar. Aqui também fiz, depois o pessoal vai ver. Essa é a característica que nós temos, de ser um bocadinho diferentes também. Elogiar e dar, digamos, hosanas ao lugar onde nós vamos. As pessoas merecem, as comissões também trabalham todo o ano para fazer uma festa, convidam-nos. E tem gente também que temos que homenagear as comissões e o lugar onde estamos. E é essa característica que eu tenho, que eu gosto, e que a gente, aos poucos e poucos, de uma forma humilde, mas sempre consistente, persistente. A gente vai melhorando, vai fazendo as coisas. E eu acho que as pessoas, ao princípio, muita gente reclamava e ficaram admirados do Ivo Silva, que andava a filmar, aí agora apareceu a cantar. Mas as pessoas, aos poucos e poucos, vão vendo que a gente, com trabalho, com persistência, com querer, todos nós podemos chegar, podemos seguir e podemos se elevar. É bom que também a gente aqui, na nossa ilha e em todo o lado, a gente tenha apoio, não é? A gente nunca deve pôr os outros para baixo. A gente deve, aquelas pessoas boas, as pessoas que queiram ver os outros bem, devem pôr a gente sempre para cima. Críticas positivas a gente aceita. Críticas negativas de coisas detrás da cortina, sem saber quem é e tal. Isso não vale a pena. O ser humano deve ser elevado e não cair. E, portanto, é assim. A gente trabalha sempre com educação, respeitando toda a gente, fazendo o nosso melhor. E quando a gente faz o nosso melhor, a mais não somos obrigados. Uma coisa que eu tenho notado nos seus obstáculos é que, no fim, a juventude quer tirar fotos, quer que está contigo. Conquistas, de uma certa forma, a juventude? Eu fico até admirado com a minha idade. As crianças gostam de mim. Às vezes fico até... As mães, os pais, dizem... Ah, para o meu filho, olha a minha pequena, gosta de te ver na televisão. Olha isto, olha aquilo. E depois vem, olha, quer ter uma fotografia com o Ivo Silva. Isso quer dizer que, apesar da idade que nós temos, portanto, nós somos ainda a criança. Temos criança dentro de nós. Temos alegria. Temos aquela maneira de ser. As crianças se identificam connosco. O ser humano nunca deve deixar a criança morrer dentro dele. Porque temos que ter sempre um bocadinho de criança e um bocadinho de loucura. As pessoas às vezes dizem... Oh, mas esse gajo está a fazer isto e aquilo. É espetáculo. A gente, quando estamos fora do espetáculo, a gente faz o... Nós sabemos que está. No espetáculo temos que fazer umas aventuras, umas caricaturas, umas brincadeiras. Porque a festa é isso. A festa é a brincar, a rir, a sorrir, a elevar-nos, a fazer graças. Portanto, as pessoas têm que perceber e aceitar essas coisas como é que são. Falar-se das crianças, disso tudo, é uma forma também de levar a música portuguesa. E a nossa letra até eles. Porque, no fundo, é uma juventude que está a ouvir só muito a estrangeira. E, de pouco a pouco, a música que tu cantas é portuguesa. Sendo portuguesa, eles vêm de ter contigo. E depois a gente se vê, quer queira, quer não e que gostem, não gostem. As fotos, as imagens, e as pessoas estão aqui, portanto. É uma forma também de cativar e divulgar aquilo que anota e ainda deixa a perder à juventude. Exatamente, nós estamos em Portugal, nós estamos, portanto, a nossa língua. Nós devemos gostar da nossa língua. Quando vais ao estrangeiro e tu não vees um estrangeiro a cantar português. Nós temos que gostar de nós, temos que cantar português. A música portuguesa tem música portuguesa muito bonita. Eu tenho o meu estilo de cantar e o meu estilo de música. Gosto de cantar outras músicas, mas aqui, para estes arraiais, tem que ser aquela musicazinha mais, digamos, mais popular. Alguns dizem que é a música pimba. Aquela música popular, corredinha, para o pessoal dançar, a alegria do povo. E eu gosto de Portugal, da nossa música, de cantar em português. Cantar em português e quando a gente também vai ao estrangeiro, ao Canadá e à América, as pessoas gostam de ouvir, é a sua língua. A gente a cantar a língua daqueles que saíram daqui já há muitos anos, a abertura de uma vida melhor. Falando da juventude, uma palavra para eles. Ora, um grande abraço para todos, amigos, trabalhem. Nunca desistam dos vossos sonhos. Os vossos sonhos... A gente às vezes vê uma pessoa fazer isto e aquilo. Tu também podes fazer com trabalho, com dedicação, com persistência. Tu tens de ter os teus sonhos e podes dizer, a pé, gostava de fazer aquilo. Então, porquê que não fazes? Estuda, aplica-te, pergunta, procura e segue. Segue e podes vir os teus sonhos. A gente vê um ser humano a fazer uma coisa, ele não é super-homem. Ele trabalhou, lutou para chegar àquele lugar. Tu, moça e jovem, podes fazer também o que queres. É só uma questão de aplicação, de persistência, de seguir e de desaplicar. Se podes fazer tudo, o mundo está à tua espera. É só quereres. Um bem-haja a todos, um grande abraço para todos. E a ação. E a ação, a ação. Bem-haja. Agora, há alguns tempos, quem pudesse voltar atrás. A ação, Jorge. Tira umas fotografias aqui, porreiras, Paulo. Vamos embora. Mete a ação, Jorge. Tira umas fotografias aqui.